Música 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 Inversa no candial, batuque no cangerê Inversa no candial, batuque no cangerê Eu vou levar meu timbal só pra você Não fico quieto quando vejo no teto Só pude com o ré, com o ré, com o ré Se querer achar, qualhar, bate, bate, bate Esquinta a mão nesse couro Agora que o dia nasceu Esquinta a mão nesse couro Bora comigo, Maria E leva na louca Leva na louca, leva na louca pra dançar E leva na louca, leva na louca Leva na louca pra dançar Bate, bate, bate Bate, bate, bate Bate, bate, bate Bate, bate, bate E leva na louca, leva na louca Essa é a maior e melhor banda do mundo. Mão direita lá em cima, a mão esquerda também, agora bate uma na outra, canta aí comigo vocês, que levada louca, que levada louca, que levada louca, valeu galera, muito obrigada, que levada louca, obrigado galera, adorei, que levada louca, levada louca, levada louca pra dançar. Tchau gente! Fiquem com Deus! Tchau! Eu amo vocês! Tchau! 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 Tchau!